Olha, 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 olha. Ah, aqui na Twitch, pera aí. Marco, o Vaquinha, só com 200 mil, eu abri live faz... Eu abri live faz uma hora, mano, e a live caiu, faz 20 minutos de live, o caralho tá chegando, mano, tô com 400 pessoas já. Esse cara é ridículo, né, velho? Rapaz, esse cara leva fora de jogo, mano, esse cara quer essa desgraça na vida, tá ligado? É foda, mano. É normal, velho, tem que seguir, tá ligado? É que tem gente, mano, que é muito... Eu sei lá, eu acho que a pessoa deve ter algum problema, e ela quer descarregar no jogo. Só que aí no jogo, ela não quer ganhar de você no PVP, ela quer, tipo assim, mano, levar pro pessoal, sei lá, te atacar de alguma maneira, tá ligado? O cara, ele sente bem em querer denegrir os outros e tal, entendeu? Aí, tipo assim, mano, se um filho da puta vender, se encher aqui o saco, falar isso de outro streamer, eu vou, eu taxo na hora, tá ligado? Mesmo sendo o cara que, tipo, eu não curto, tá ligado? Na moral mesmo, mano, eu acho zoado o bagulho desse. Mas, tipo assim, mano, deixa o cara lá, deixa ele, tô com a minha vida aqui, tô de boa. Né? E dali, mano. DJ falou pra você, cara, pra lá, 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 você é da hora do DJ, mano, eu faria o mesmo, tá ligado? Não, falar pra falar, mas, tipo assim, ficar falando assim, mas te faria zoado, acho que queima, né, o rolê, na real. A vida passa. Ó, tem caras que eu era extremamente tretado dentro do jogo, e hoje a gente se respeita e tá tudo bem. Vamos ver se no futuro vai estar tudo bem também. É pouquíssimos, é muito boa. Comigo eu era com o Samuca, eu era muito tretado com o Samuca, cara. Paninho, eu era tretado com você, cara. Mas, 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 mas depois nós foi ver, velho, era, era, não, tá de boa, tá ligado? Tu lembra, tu lembra porque tu era tretado comigo? Porque eu dei uma farpa, eu posso falar isso, senão vai ficar puto. Cara, deixa eu pensar, por que que nós é tretado mesmo? Eu lembro por quê. Ah. Ah, eu lembro por quê, eu sei por quê. Eu sei. Tu farpei que tu não foi ajudar o Gami. Isso, e você sabe por quê, né, que eu não fui ajudar ele. Ah, mas eu era contra, né. Não, tudo bem, tudo bem, mas o que eu peguei era com você, é porque o Gami, ele chegou e me falou, ó, seguinte, nós vamos parar de jogar MIRFOR, não tem mais o time, não tem mais propósito, e é isso, vou ficar mais duas semanas jogando o jogo, vai lançar MIRM. Foi o dia que lançou que o Gandolfi mandou um pips lá no Discord do Gami em live pra tentar banir ele, tá ligado? Que eu ajudei ele a atirar, apagar os vlogs e os clips, e a gente trocou essa ideia depois em Discord, eu e o Gami. Não tá nem o de rua. Aí, tipo assim, ele falou assim, ó, vou para a Europa. Eu falei assim, devo ir também? Ele falou assim, não, não vai, porque a gente vai ficar duas semanas e vai embalar. Mano, a comunidade caiu em cima. E vou ter, né, Vani? Catou, Vani? E botou a cereja em cima e começou... Não, eu dei, mas nós era inimigo, tá tudo bem. Só que aí, tipo assim, mano, a galera pesou demais, e eu falei, mano, não sei o quê. Eu não podia falar, quer dizer, que ele pediu pra mim não falar, tá ligado? Aquilo ali foi o começo do fim pra mim com a Chatedown, por quê? Esse move que eu fiz, a Chatedown inteira ficou pistola comigo. Porque até então, o Gami Gami era inimigo mortal, era o cara que ia dominar o SA com os outros Coreia. Para, Vani, para, para. É, falava, falava. Não, os caras pararam a treta da Tryhard e da Chatedown pra brigar contra a Mark Vey e a 6 Coreia, falando que nós ia dominar o SA. Mas eu vou falar, eu era, eu era, tipo, um gado, não tava muito podendo. Os caras queriam estar na epicente da treta, mano, a real é essa, tá ligado? Eu peguei, tipo assim, pô, o cara é da hora, mano, e não parece que ele quer, tipo, fazer isso que nem o que a galera fala. Lógico que não, Vani, como é que nós vai conquistar... Mano, nós não conseguimos ganhar nenhum servidor, como é que nós vai conquistar o SA inteiro com vocês, moleque, velho? Cara, tu tem que entender, a minha cabeça, esse Chatedownzinho, pra cabeça de agora, era outra cabeça, entendeu? É a cabeça que a galera tá, não parou no tempo ainda, a galera tá até hoje com essa cabeça. Eu, graças a Deus, eu evoluí, entendeu? Eu parei com consciência e vi. E daí, tipo, eu peguei, eu gostei do Gami, eu falei, pô, ele chamou todo mundo. Mano, a real é que todo mundo gostava do Gami e do Jihou, até os inimigos gostavam de jogar contra os caras. E outro, e quando eu fui com ele pra lá, aí, tipo, que deu um despertar maior ainda, porque, tipo, eu falava com o Gami no Discord, ele falava dos ideais dele, da ideia dele e tal, e daí eu vi que não tinha nada a ver com a Chatedown pregava na época, sabe? E aí eu fiquei na afinidade com ele. Não, pode crer. Cara, é doideira, velho. Tipo assim, mano, o cara nem lembra daquela época lá que passa lá. Mas é, eu vou falar, me crucificaram, viu, por ter ido pra lá. E eu fui o único que foi, né? Olha a doideira. Então, você foi, mas assim, você foi e foi duas semanas que o cara embalou, porque eles já falaram que ia embalar pra mim, tá ligado? É, mas eles não tinham falado pros outros. Não, e o Gami falou assim, ó, não fale pra ninguém, tá? Porque senão a galera ia desanimar, ele tava na época de Cafu lendo ainda e tal, tá ligado? Tipo, ele concluiu os objetivos dele ali e tal, entendeu? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.